E aí galera tudo bem com vocês hoje não fazer um equipamento aí para fazer os extensores fortalecer os extensores do braço e valeu vai acompanhando aí fazer uma por uma aí valeu massinha de uma por um para ficar bem forte galera o segredo é passar o óleo tá olhinhos óleo de fritura óleo queimado você tiver aí óleo velho né óleo óleo E aí galera só deixar secar valeu galera passamos doidinho meio secou agora não vou arrancar tá bom olha lá olha como ficou ele tá sem acabamento né então eu peguei já tem isso daqui ó então para mim fica mais fácil e aí eu vou colocar o peso aqui galera muito bom para fazer os extensores aqui ó eu gosto muito de fazer esse exercício aqui por causa que horas quebra aqui ó fica difícil você ter força para poder voltar valeu então você fortalece e aí né tá bom ó e vai aqui ó e vai fortalecer muito extensor aqui ó e o casas duas um peso e pega muito ó nossa pega muito suspensores valeu a de aço